Música Com noite safada Ela soca hype, quer sugar meu chakra Ela só te para com meu força e bem roda Tenta dormir, lute com essa ideia é roda É bem junto safada Ela soca hype, quer sugar meu chakra Minha só te para com meu força e bem roda Tenta dormir, lute com essa ideia é roda É bem junto E ela vive o debaixo E quer me fazer de fantástico Mas sucessora essa jogada clássica Online, online O pai tá online, você fala o que quer Eu não perco o tempo, eu mando a rede pra lá Ela tá querendo me pôr na frente zone Traiçoeira, que suré, suré Rapazinha, nessa ilusão cê vai ficar sozinha Traiçoeira, faz achar que anda na linha Fala que eu entendi errado Que eu sou o culpadão Olha o M no toque Eu me vejo odiante, exige de mal faça querendo meu money Minas só quero ser a billy, por isso o resto do dia nem se escorre Rota que desco noite Jovem sabo de longe Seus ataques a shuriken Não acerta ninguém Jovem puxar uma toque Tô sem tempo pra te unir Ultimamente eu ando bem Não tem pra ninguém Ela soca hype, quer suga meu chakra Minas só te paro com a minha força me enroda Tenta do meu iludio com a ideia errada É quem churro se fala É quem churro se fala Agora soca hype, quer suga meu chakra Minas só te paro com a minha força me enroda Tenta do meu iludio com a ideia errada Com nota para Agora soca hype, quer suga meu chakra Minas só te paro com a minha força me enroda Tenta do meu iludio com a ideia errada Minas só te paro com a minha força me enroda Minas só te paro com a minha força me enroda Minas só te paro com a minha força me enroda Minas só te paro com a minha força me enroda Minas só te paro com a minha força me enroda Minas só te paro com a minha força me enroda Minas só te paro com a minha força me enroda Minas só te paro com a minha força me enroda Minas só te paro com a minha força me enroda Minas só te paro com a minha força me enroda Com a cova de bura, sou capitão Tô rolando mais de 10 mil palmas pra minha ascensão Pelo meu mano no topo, merecido isso é pouco Sorte não, eu só sabia que eu ia ter muito mais que um milhão Vem mais alto que o avião Quero, isso tudo eu quero Intendível quero, eu nunca espero Negão, bambina, eu boto meu nível pra cima Hater, eu te quebro na rima Minha trip vem te assassinar Com noite safada, ela troca hype, galera, estuga meu chakra Minha start, eu paro com a minha força, me enrola Tenta no meu nome de casa, eu derrara Alguém junto Quando eu formo, eu te vi, cê não me subestime Eu fui girar essa parada, sabe, eu nunca te vi Eu tenho medo de mim, tá lento, eu nunca te vi Então nem faço essa parada, até parece simples Bota no pack, é rolinho, mano, por que tá aqui? Andar descalço, na humildade, subir no sapatinho Cê quer reforma, além de respeito, que eu não te vi Até no dia, bate o palmo por tudo que eu fiz M, tipo o Mr. M, um passe de magia e quero o meu flow Não mais o VM, todos eles tremem Uma bomba, tome, pra eu só Um tô com uma butter, sulfato no rap, eu tô gostando um instaurer Neque se quiser, mas eu aumentei o meu poder Seque-se, moleque, farei mais que eu te adore Se for uma boca magra e você tá tirando o leite A tarde demais, eu entrei no jogo Que tu, yeah Essa falta que tu faz Brigas e intrigas e por que? Eu não tô fora Ela só com a hype, que eu sou o meu chakra Menos que eu te paro, como eu vou ser me errada Tentando me ilude, que a vida é rara É quem junto, só para Tentando me ilude, que a vida é rara Menos que eu te paro, como eu vou ser me errada Ela só com a hype, que eu sou o meu chakra Que ju-chu